Olá, o empresário de sucesso Ícones está no ar e hoje eu recebo nos nossos estúdios a Mariana Pérez Estelin, MBA em Gestão Empresarial, sócia fundadora e administradora da clínica Dr. Daniel Estelin. Olá Mariana, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi Estela, muito prazer, eu que agradeço por estar aqui hoje. Prazer é nosso. Mariana, vamos começar falando sobre a sua história na clínica, né? Já são seis anos na clínica e eu gostaria que você falasse da sua história e os serviços que vocês oferecem lá. Claro, bom, a nossa história começou há aproximadamente seis anos. O Daniel, né, trabalhava como médico em outros consultórios de outros médicos e, mas na verdade ele sempre teve o sonho de ter um consultório só dele, né? Então, nós na época conversamos a respeito e como eu sou administradora, nós conseguimos juntos idealizar esse nosso sonho. Então, nós começamos em meados de 2014 e começamos pequenininhos num consultório pequeno e há cerca de um ano nós estamos agora com essa clínica nova e tem sido um sucesso, a gente está muito feliz. Então, foi um sonho realizado. Olha só que legal. E aí, de lá pra cá, você consegue me contar quais foram as maiores dificuldades, os maiores desafios pra vocês chegarem a esse patamar hoje? Sim. No começo, todo médico tem um desafio que é ser conhecido. Então, quando o médico sai da faculdade, faz a especialidade, ele é um médico desconhecido, apesar de muito bom. Então, o nosso desafio foi torná-lo conhecido. Então, nós investimos muito em marketing e, é claro, ele por ser um médico muito dedicado e muito atencioso, todos os pacientes que vão até o consultório e se consultam com ele sempre voltam, sempre indicam. Então, foi um trabalho de formiguinha, porém, a gente conseguiu, aos pouquinhos, ter um número muito bacana de pacientes e, claro, cada vez mais nós queremos isso. Então, vocês são sócios que se complementam muito bem. Sim, sim, sim. Nós conseguimos, né, além de marido e mulher, conseguimos trabalhar juntos e, como cada um faz uma coisa, isso é muito importante pro crescimento da clínica, né? Com certeza. Mariana, agora mudando um pouquinho de assunto, qualquer pessoa pode chegar na clínica de vocês pra fazer qualquer tratamento? Como é que funciona? Claro, qualquer pessoa. É claro que quem vai dizer exatamente o que a pessoa pode ou não pode fazer é o doutor Daniel, porém, nós atendemos, sim, desde crianças pra dermatologia clínica e todas as idades pra dermatologia estética e medicina integrativa. Sim. Mariana, agora, o que torna a clínica de vocês uma clínica única no mercado, né? Quais seriam os diferenciais de vocês? Bom, acho que um dos nossos principais diferenciais é que a gente se importa genuinamente com os pacientes, com os clientes, né, que são pacientes. Então, nós queremos oferecer a melhor experiência, tanto na área de marketing, então, desde a pessoa faz o primeiro contato, lá nas mídias sociais, na internet, até o contato com as nossas secretárias. Então, elas são treinadas pra darem todas as informações, tudo que o paciente precisa pra ter segurança pra agendar a consulta. Quando ele chega na clínica, é claro que ele é muito bem recebido, tanto pelas secretárias como pelo doutor Daniel, e esse segmento que ele faz com os pacientes é muito especial, porque ele se preocupa, ele sempre manda mensagem, liga pra saber como foi, então, acho que o principal diferencial é que a gente, de fato, se importa. Sim, com certeza. Agora, Mariana, falando sobre harmonização facial, né, tá muito aí na moda, são técnicas muito avançadas, né, dentro da medicina. Gostaria que você me falasse também sobre o outro lado, né, quais são os riscos, qual o limite ético de vocês, como vocês trabalham esse lado? Bom, harmonização facial, com certeza, ela até é um termo muito recente, né, então, nada mais é do que uma combinação de tratamentos estéticos pra harmonizar o rosto. Então, é claro que o que nós sempre buscamos é explicar ao paciente, né, que normalmente o que ele busca, o que ele procura na internet, o que ele vê, nem sempre é o tratamento ideal pra ele. Então, o doutor Daniel faz uma consulta preliminar, que seria uma avaliação estética, pra ter a certeza que esse paciente vai ser, ter tudo aquilo que ele precisa, né, Então, muitas vezes, o paciente chega com uma ideia fixa, que precisa de algum tratamento, e nem sempre é o que ele realmente precisa. Então, acaba que as expectativas são muito superadas pelos pacientes, porque nem sabiam que precisavam daquilo, e acabam saindo muito satisfeitos. Sim, principalmente agora, com a internet, redes sociais, esses antes e depois, que até nem são permitidos, né, Mariana? E não são permitidos. Inclusive, sempre que as pessoas que veem esse antes e depois não são médicos, porque médicos não são autorizados pelo CRM a fazer antes e depois. Então, nem é ético e a gente não faz também. Sim. Mariana, agora pra finalizar, né, gostaria de saber sobre futuro. Você pode nos adiantar aqui os planos de vocês? Quais são as metas? O que que você vislumbra vocês, dois vislumbram juntos pra clínica? Sim. Bom, eu como toda boa gestora, né, queremos chegar muito longe. Então, desde que a gente começou lá atrás, a gente já pensou nesse segundo passo de ter uma clínica, mas, na verdade, o nosso objetivo é ter uma clínica multifuncional. Então, incluir outras especialidades, né, nutricionistas, fisioterapeutas, outros médicos, pra que o paciente tenha a experiência completa de bem-estar. Então, é lá onde nós queremos chegar e estamos trabalhando muito pra isso e é um trabalho muito prazeroso e muito feliz. Perfeito, Mariana. Muito sucesso pra vocês. Obrigada. E muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Estela, pelo convite. Até a próxima. Eu conversei com a Mariana Pérez Estelin, MBA em Gestão Empresarial, sócia fundadora e administradora da clínica Dr. Daniel Estelin. Empresário de Sucesso Ícones fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e audiência e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.